Nós temos as chamadas desinências, que são morfemas, morfemas são partes, acrescidos no final dos vocábulos e que indicam a flexão da palavra. Então, quer dizer que a nossa discussão de desinência tem a ver com as desinências nominais, sempre gênero ou número? É, quer um exemplo? A palavra menina tem também meninas. Então, no caso, menina e meninas, há uma flexão. Quando eu pego aqui embaixo, aí eu pego assim, menino e meninos. Aí você tem, no caso aqui, um bizu, menino, masculino, meninos, masculino. Só que houve uma flexão ali, você concorda? É isso aí que eu estou querendo te mostrar. Nós temos aqui, nessas desinências nominais, aí tem um exemplo ali de garoto, garota. Você tem ali uma flexão. E aí